Toda vez que eu faço uns galinhos, o que eu pego? Pego um pincel bem chatinho, pego um pouco do tom do verde, pode ser qualquer outro tom, tô dando exemplo aqui. Duas cores, tá? Aqui vou usar o verde, o liva e o branco, tá? Aí, como eu tenho tinta só de um lado, vai correr e não vai ficar tão grosso, tá? Os meus galinhos. Quanto mais eu apertar, mais grosso ele vai ficar. Se eu fizer ele bem fraquinho, mais fininho, ele vai ficar. Então, você pega duas cores, pode pegar até três cores, tá? Aqui dá pra ainda misturar o sépia, vou passar aqui em cima mais um pouquinho. Então, você pode fazer os arabescos em qualquer arranjo, sem se preocupar que não vai ter tinta do começo ao fim, que vai ficar grosso demais, né? Porque você vai ter o controle com o pincel, olha só como fica bonito. Se eu apertar mais, ele vai ficar mais grosso. Se eu apertar menos, ele vai ficar menos. Então, é você que vai ter o controle dele. Ó, aqui eu vou apertar bem, porque eu quero ele mais grosso, ó, tá? Então, agora eu vou fazer o mais fininho. Vou pegar um pouquinho aqui com o branco e vou fazer o mais fininho, ó. Tá? Aqui também, ó. Bem fininho, ó. Tô colocando bem de leve o pincel. Vai e vem. Bem fininho. Aqui eu fiz mais grosso, né? Aí você vai dimensionar o tamanho que você quer. Não tem problema de ficar metade com tinta ou ficar grosso, porque você tá com o pincel chatinho e você consegue fazer todos os arabescos sem ter problema, porque você tem a firmeza na mão, porque é um pincel maior, é mais fácil de você tá trabalhando, né? E fica uns risquinhos arabescos bem bonitos, tá bem? E... E...